A Comissão de Constituição e Justiça acaba de acolher um projeto da vereadora Sabrina Garcês que prevê multa para pessoas flagradas desperdiçando água. Vereadora, como que a senhora prevê que seja aplicada essa multa? É a partir de denúncias? Que tipo de previsão aí o projeto traz? Exatamente, a partir de denúncias, tanto por meios eletrônicos quanto por meios físicos, a pessoa que for flagrada utilizando água potável de maneira a desperdiçar água, como lavar seu carro, lavar a rua, lavar sua calçada, ela será multada dentre outras formas de desperdício. Quer dizer, é um ponto de partida aí para uma mudança de hábito, de comportamento, que é essa a previsão inicial do projeto? Exatamente, a gente tem que perceber que a água é um recurso finito e nós temos vivido nesses últimos anos um problema sério com a falta de chuvas, com a seca e aí chega em alguns momentos a falta de água. Então nós não podemos de maneira nenhuma utilizar água potável de maneira desenfreada e você perdendo esse recurso natural inclusive para a sua sobrevida. Então é muito importante que as pessoas elas tenham, elas criem esse hábito, não foi só esse projeto que eu apresentei outros projetos também, para que se tenha a educação na escola e esse é um projeto que visa multar aquela pessoa que for reincidente e que de fato insistir no desperdício de água. Quer dizer, é uma mudança simples de comportamento que traz um bem muito grande para a comunidade. Traz uma transformação, porque nós temos que perceber a importância e o quão valioso é esse, é a água para nós. O projeto segue agora para duas votações em plenário. Exatamente, vai para o plenário, depois vai para a comissão do meio ambiente e volta para a segunda votação. Espero que os pares possam se sensibilizar e votar a favor. Obrigado. 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 Obrigado.